Voltando ao tema, porque a gente ficou falando, e é preciso falar muito do Rio Grande do Sul, mas eu não comentei com você a semana de derrotas do governo no Congresso. Você tem dito aqui, sem voto não tem como ganhar, e o governo parece que não consegue passar do placar de 120 votos. Qual vai ser os desafios próximos, hein? Tem que perguntar para o Lula, tem que perguntar para o Lula. Na verdade, eu acho que o governo continua batendo cabeça, Voltero. O governo tem uma meta de ajuste fiscal, só que o ajuste fiscal, ele é contraditório à gastança do governo. E aí o presidente, em vez de estimular os sobreviventes da tragédia, por exemplo, produtores de arroz, ele autoriza uma importação de um milhão de toneladas, pagando 7 bilhões de reais, para o quê? Não havia falta de arroz no mercado. Nós temos falado muito aqui no Agro Mais, no Agro Tarde, no Agro Noite, sobre esse tema, e temos que falar, porque a autoridade máxima do país, ela tem que ter um senso de realidade. Ao não faltar, e quando você diz que vai faltar, você está sinalizando a um problema inexistente. Simplesmente isso, Voltero. Então, essa senha que o presidente deu, ou dizer, ninguém tinha falado no problema gerado que apenas a área do Rio Grande do Sul estava isolada, por conta da enchente que é histórica. Porém, a questão da produção já tinha sido colhido, 85%, nós já repetimos aqui, os líderes das entidades que representam o setor, Federa Arroz, Farsul, o próprio IRGA, a própria Federa Sul, que o presidente é um produtor de arroz, toda a realidade que estava. E, no entanto, o governo insistiu de fazer isso. O que vai acontecer? É um uso político inadequado, inoportuno, de um tabelamento, é voltar ao tempo do cruzado. Isso aqui é praticamente repetir o cruzado. Voltando em isso, não é positivo para o setor, desestimula o produtor de arroz. E para o consumidor não vai haver uma grande vantagem, porque quando ele vai chegar no mercado, pode ele não achar mais aquele arroz tabelado a R$ 4,00, o quilo que ele vai comprar em sacos de dois quilos inscritos, comprado pelo governo federal, só falta contar. É uma doação, é um presente do presidente Lula para o cidadão. Não é isso. Então, a decisão tem que ser correta, adequada na hora certa, para não desestimular e para evitar que o produtor e o consumidor sejam prejudicados. Normalmente, nessa guerra comercial, é sempre assim, a corda arrebenta sempre no mais fraco, ou no produtor ou no consumidor. Então, no caso do arroz, eu acho que ficou emblemático o bate-cabeças do governo e o presidente precisa, o presidente do Lula 3 não é o Lula 1 nem o Lula 2 e ele precisa fazer um ordenamento da sua equipe para um entendimento melhor com o Congresso Nacional. Não fosse Arthur Lira, com a sua liderança na Câmara, meu caro Volteno, a questão da votação, da taxação sobre os produtos comprados nas plataformas asiáticas, chinesas de maior parte, não teria chegado a um termo adequado ou pelo menos aceitável de taxar em 20% as compras até 50 dólares. Essa decisão do governo, também intempestiva de autorizar essas compras, não levou em conta que grande parte das produções de confecções ou de calçados esportivos ou de outros produtos, objetos de consumo, são fabricados no Nordeste. As blusinhas que o presidente falou são fabricadas lá no Ceará, lá na Bahia, lá em Pernambuco, em todos os outros estados do Nordeste. Isso é tirar o emprego, porque a concorrência é muito grande. Chega na casa da pessoa um produto a um preço baixo, mas e qual é a qualidade? E não será um produto pirateado, eu vejo umas fotos de marcas conhecidas como se fossem essas que você está recebendo, mas é uma pirataria. E qual é a condição de trabalho do trabalho que trabalha na confecção lá no Ceará, daquele que trabalha na China? Então, todos esses elementos. E, politicamente, o governo está nessa votação, teve não só uma derrota, mas ele, o Congresso, negociou com o governo, o governo teve que se curvar a necessidade de fazer o que fez em relação às compras das plataformas, que já estava prejudicando muito a indústria de confecções e corruz de calçados. E mais, o governo também teve uma derrota fragorosa no quê? Saídinha. Na saídinha. Ali, no Senado, foi 55 a 11. 55 votos contra, derrubando o veto, a 11 favoráveis. Esse é um sinal para o governo ter que trabalhar melhor a relação com o Congresso Nacional. E não é pagando o dinheiro da emenda. É preciso, realmente, ter uma conversa e um diálogo respeitoso para entender. Agora, vamos entender também que não adianta criticar só o governo. É preciso ver que os parlamentares, embora estejam um ano de eleições municipais, não podem pensar apenas no seu umbigo, na sua emenda parlamentar. Tem que pensar no interesse do Brasil. Foi uma semana positiva para o agronegócio, no Congresso. Na terça-feira, os parlamentares analisaram e derrubaram alguns vetos presidenciais que tinham, de alguma maneira, relação com o setor produtivo. Nós vamos entender um pouquinho mais desse assunto, Ana Mélia, com o deputado federal pelo Cidadania de São Paulo, Arnaldo Jardim. O diálogo com o Bernardo Api, que, ao nível do governo, coordena a questão da reforma tributária. Ele esteve conosco lá na FPA. Nós adiantamos preocupações no setor, que nós já tínhamos trabalhado no setor originário da reforma tributária e que vamos continuar agora atentos. Depois, nós continuamos no diálogo também com o governo com relação ao plano safra. Mas foi no parlamento que nós tivemos a votação no Congresso de momentos importantes de matérias para o agro, vetos que foram colocados e que nós, agora, temos que continuar atentos para derrubá-los. Conseguimos alguns avanços, mas tiveram alguns itens. Eu destaco, particularmente, a questão do autocontrole, que é uma nova forma de organizar toda a questão de inspeção e vigilância sanitária e que temos matérias importantes ainda para deliberar. E na própria questão da lei dos agroquímicos defensivos, que nós já havíamos tratado de algumas desses dispositivos na sessão anterior do Congresso. E fomos bem, conseguimos derrubá-los, mas restam também pontos para serem tratados. Será que dá tempo, Ana Mélia? Hoje são 30 de maio. Aí, junho, tem as festas juninas e tem eleição municipal. Será que dá tempo de regulamentar a reforma tributária? O Valteno, primeiro que a pressa é inimiga da perfeição. Esse é um dogma. A pressa é inimiga da perfeição. Tempo há, desde que haja vontade política. Eles podem fazer tudo, Valteno, tudo. Inclusive. E fazer, inclusive, nada. Mas eu acho que, se tiver responsabilidade no comando e na articulação correta, como o Arnaldo Jardim, experimentado, tão experimentado e está gastando tanto tempo, que até está perdendo o cabelo de tanto ter que trabalhar, coitado do deputado Arnaldo Jardim, que eu conheço muito bem, extremamente competente, muito sério, muito comprometido. Pois é exatamente tudo o que ele disse. Então, você tem uma agenda ainda muito longa, mas a reforma tributária é uma questão extremamente delicada, porque você está criando taxação e tributação para a carne, por exemplo, que devia estar na cesta base. Então, eu penso que há necessidade de um entendimento muito correto e muito responsável com os agentes, sejam os deputados e senadores, seja com o próprio governo que cuida dessas matérias. Tempo há desde que haja vontade política para tomar a decisão. Agora, evidentemente, se você continuar nesse jogo de radiação esquerda-direita, aí não vai chegar a lugar algum e vai prejudicar quem? Vai prejudicar o Brasil e o povo brasileiro. Bom, antes de chamar o intervalo e antes de me despedir de você, eu acho que dá para mostrar um pouquinho lá a Esplanada, Wagner. Eu queria que a Anamélia mostre para a Anamélia que tem uma concentração grande, a Anamélia, ali, do lado de fora, que vai ter uma missa daqui a pouquinho, está vendo lá o tanto de gente? Olha lá. Já em frente à Catedral, daqui a pouco tem a missa de Corpus Christi, às 17 horas. São Paulo tem a marcha para Jesus, grande, dois bilhões de... Acho que já foi. É, foi, foi nessa semana. Olha só o que está bonito aí, ali tem um altar montado, aquele tapete com aquelas serragens, né? Muito bonito. É, o feriado de hoje. É bonito isso aí. Bom, eu agradeço você por estar aqui hoje, quinta-feira, comentando com a gente o Rio Grande do Sul, os assuntos políticos do Congresso, a economia do Brasil. E temos que agradecer, especialmente, é, não, nós temos que agradecer, Valteno, sempre são os nossos telespectadores que dão audiência ao programa, porque a gente está aqui para servir ao agricultor, servir ao consumidor, servir à sociedade, servir ao Congresso, servir ao poder, ao poder, nós temos respeito às instituições, às Forças Armadas, ao poder que está lá, o presidente da República, foi eleito, é o presidente, temos que respeitá-lo. Então, nosso papel é o equilíbrio e a responsabilidade. Eu gosto de trabalhar com você, porque você pensa exatamente assim. Saúde, então, com as nossas canecas, cada um com o seu nome. Feliz feriado para todos. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil.